Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa sempre fazer esse encontro aí do coração. Estava aqui olhando as carinhas de vocês, prontos aí para a celebração. Que coisa linda, né? E hoje a gente vai, na verdade, a proposta de hoje é falar sobre essa multiplicidade, a unicidade, mas nós estamos aqui, na verdade, para compartilhar o nosso coração. Então, ninguém tem a intenção de dar uma aula sobre o assunto. Nós estamos, na verdade, muito mais interessados em estar unidos aí em coração, no amor, para que a gente compartilhe as nossas experiências, as nossas vivências e a maneira como a gente vivencia, como vive um curso de amor. Como é que é viver um curso de amor na prática? Então, muito mais do que dar uma aula, a gente hoje está aqui reunido para ouvir mesmo mais vocês. E a ideia, então, para hoje é que a gente vai plantar sementes. Então, cada um de nós, assim, trouxe uma semente daquilo que vem para a gente, assim, no coração, quando a gente fala de multiplicidade, de o que o curso de amor está falando, quando está falando da individualidade, na multiplicidade, e aí com essas sementes, vocês que estão aqui, vejam o que brota no coração de vocês, dentro da sua experiência, e a gente vai trocar, então, depois a respeito desse assunto. Então, para começar, eu queria convidar a Ana Maria Fernandes para ela plantar a sementinha dela aí no coração de cada um de nós, Então, seja muito bem-vinda, Ana, que alegria receber essa sua semente no vasinho dos nossos corações. Ô, querida, gratidão. É tão bom saber que uma sementinha se tornou tudo isso, né? Nós temos agora já tantos para estarem plantando, todos juntos plantando, cada dia mais. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu sempre gostei de movimento. Eu já nasci gostando de celebrar, gostando de alegria, gostando de festa, e isso foi uma coisa que, às vezes, até me incomodava. Eu pensava que tinha alguma coisa errada comigo, que eu devia ser séria e que eu precisava me adaptar mais às pessoas mais sérias para poder eu ser até valorizada. E o que eu vi foi que a gente procura sempre algo que possa nos dar uma esperança. E eu sempre ouvi falar na palavra boas novas. Então, desde adolescente, eu dizia assim, poxa, mas eu quero ser uma portadora das boas novas. E quando apareceu o curso de milagres, eu fiquei sentindo, pronto, eu quero ser professora de Deus, no primeiro dia. Não precisava nem estudar o livro, eu já queria ensinar. Então, essa questão de ser uma mensageira das boas novas, de ser uma professora de Deus, sempre me deu, assim, muita vontade de encontrar uma mudança. Mas eu queria uma mudança grande, não queria uma mudança pequena. E eu, então, me movimentei para chegar aqui hoje e compreender que eu não podia imaginar essa mudança que eu sinto aqui agora no meu coração. Porque eu tinha tanta dúvida de mim mesma. Eu pensava tanto se eu era uma ilusão ou se eu era de verdade. Se o meu corpo e a minha vida física tinham algum valor. E eram muitos pensamentos. Minha percepção até hoje ainda me mostra que não está curada. E eu recebo um curso de amor a cada dia, lembrando de que não preciso mais de aprendizado, porque estou em união e relacionamento com Deus. Mas o desaprendizado continua. E esse desaprendizado continuando é como se eu sentisse o novo. E o novo é sempre o novo. Eu não sei de nada. E é esse momento, assim, de dizer para vocês que criar o novo faz o meu coração realmente acelerar. E eu fico sentindo que é muito bom estar nesse momento para deixar que venha algo de verdade, que é essa identidade nova. Então, agora eu já começo a sentir que eu sou de verdade. Por conta de que vocês estão para compartilharmos juntos. Nós estamos todos nessa diversidade. Eu não preciso mudar para ser de verdade, para agradar qualquer conceito ou qualquer expectativa. Eu posso ser o mesmo. E ser o mesmo não depende de eu estar me julgando ou sentindo culpa ou me sentindo inadequada. Muito pelo contrário. É sentir que tem uma fonte que está em mim. E que essa fonte está no meu coração. E que todos têm um coração. E que todos têm uma fonte no seu coração. Nessa fonte existe um ser de amor. Então, a minha experiência passa a ser uma aceitação da minha vida como experiência humana. de aceitar a minha personalidade, o meu jeito de ser. E ainda assim eu poder estar em contato, conectada com tudo e com todos. Nessa vibração única de que nós somos amor. Então, antes eu lutava, me esforçava. Queria alcançar alguma coisa Que estivesse fora de mim Que eu ainda Tivesse que ir buscar Agora não Eu me lembro que tinha uma frase assim No curso de amor que dizia assim Existe um lugar em ti Onde a paz é perfeita Eu não podia imaginar Que a mente e o coração juntos Me dariam essa condição plena De saber quais são as escolhas Que eu quero conservar Quais são as escolhas Do que eu não quero mais levar comigo Eu é que sei o que eu quero liberar Eu é que sei o que vou continuar Levando comigo E o meu ser pessoal tem esse direito Então é isso que me faz me sentir livre E eu Sinto muito alegria Nessa liberdade de ser De ser quem eu sou E ainda assim De ser com todos vocês Inundado por essa fonte Que nos sustenta E que nos convida A esse tempo de Cristo A essa consciência crística A esse ser crístico Que vai estar se manifestando naturalmente Mas eu quero só falar isso Mas eu quero falar isso pra vocês Porque é muito lindo São os versinhos que tem aqui E isso está no estado de graça Aceitação do estado de graça Do filho de Deus Recém-identificado E aí Diz assim Tu estás em graça E união com a fonte E a causa da unidade Não sejais mais sem causa Tu e tua fonte Sois um só Já não sou o ser pessoal Que era separado E sozinho Eu sou Meu ser crístico Habito na unidade Minha identidade É certa Essa É a verdade Não sou menos do que era antes Mas sou mais Onde antes eu era vazio Agora Sou clima Onde antes eu habitava na escuridão Agora Habito na luz Onde antes Eu havia me esquecido Agora me lembro de quem eu sou Agora sigo adiante Para viver com o Que eu sou no mundo Para fazer com que Causa e efeito Sejam um só E que a união Com a fonte do amor E toda a criação Seja a realidade Eu sinto isso no meu coração Sinto com muita emoção E gratidão E quero viver Esse tempo de Cristo Junto com vocês Obrigada Ana Pelo seu compartilhamento A semente A semente A semente que eu queria plantar Aqui hoje No coração De cada um de nós E no meu próprio coração É uma Também vem de uma passagem Assim De Do capítulo que Para mim Foi quando eu me apaixonei De verdade Assim Por um curso de amor Que é o capítulo Do abraço Né E assim Curiosamente A Mari falou isso No nosso encontro Mas curiosamente Ela teve uma pausa Um hiato Onde ela parou De ouvir a voz Se não me engano Foi um intervalo Que ela teve De alguns meses E E foi quando Ela ouviu uma voz Dizendo que ela Precisava sair da mente Que ela precisava Estar mais com o coração Né E aí Jesus Mandou esse capítulo Que é maravilhoso Que vocês talvez Já tenham lido Onde ele fala Que a gente pode Deitar no colo dele E deixar ele Acariciar o nosso cabelo Que maravilha Deitar no colo de Jesus Né Mas a passagem Que eu Eu queria me referir Hoje É um convite Assim Para essa semente Do nosso coração É realmente Onde Jesus fala Que todos nós Temos dons Recebemos dons únicos Pensando nessa questão Mesmo Da singularidade Dentro dessa multiplicidade Dentro da unidade E tem até aquele ditado Que a gente costuma achar Que a grama do vizinho É mais verde Então a gente acha Que o meu dom Não é bom Que eu queria ser Diferente Daquilo que eu sou Mas Jesus está falando Que nós todos Somos perfeitos E o que eu acho Muito interessante Nesse capítulo É que ele fala Que receber também É um dom E que quando a gente Não recebe Que receber Quando a gente Não consegue Receber Esse dom Que aí Ele é Ele fica Um dom Ele é algo estéreo Ele não tem Não tem Função Para a gente Porque a gente Não está olhando Para o nosso dom A gente está achando Que deveria ser diferente Daquilo que a gente ama Então eu só queria ler Uma pequena passagem Para plantar Essa semente Para cada um Olhar dentro De si mesmo E talvez Reconhecer Um dom A gente nem sabe Às vezes a gente Está achando Que o dom É o dom Da palavra Ah não Mas fulano Que sabe Falar bem Ou a gente Está achando Que o dom É o dom De cantar Não Fulano Que tem Uma voz Maravilhosa Ou a gente Acha que é O dom De escrever Ou a gente Acha que é O dom De Sei lá O que Né Jesus está Falando Que Cada um Tem um dom Perfeito Então para olhar Dentro Assim Da nossa Própria Experiência O que eu trago De melhor Qual a minha Melhor expressão Do amor Nesse mundo Não só Para mim Mas assim Para todo mundo Né Então eu queria ler Só essa pequena passagem Para deixar essa semente Para a nossa conversa De daqui a pouquinho Então ele fala assim Receber É um ato De mutualidade Deriva De uma lei Básica Do universo Expressa no ditado De que o sol Brilha E a chuva Cai Sobre bons E maus Igualmente Todos os dons De Deus São concedidos E distribuídos Igualmente Ele fala Um dom Que alguém sente Que não pode usar É descartado Assim Muitos De teus tesouros Permanecem Estéreis Minha última Passagem Aqui Não desejaria Ser diferente De quem tu és Podes saber Que isso é verdade Ou podes viver Em fantasias Desejando aquilo Que outro tem Ou algum sucesso Fama Ou riquezas Que parecem ser Impossíveis De alcançares E no entanto Queres saibas Ou não Isso é verdade Tu não desejarias Ser diferente De quem tu és A que repousam Tua paz E tua perfeição Se não desejarias Ser diferente De quem tu és Então Deves ser perfeito Essa é uma conclusão Ao mesmo tempo Lógica para a mente E plausível Para o coração E aceitá-la É um passo Em direção A plenitude De coração Então Para quem deseja Ser diferente De quem é Assim como Eu desejo Muitas vezes Durante o meu dia Eu fico com o convite Aqui Da nossa perfeição E agora Eu queria convidar O nosso querido Júlio Para plantar A sementinha dele Muito bom Obrigado Obrigado Olha Pessoal Durante a leitura De um curso De amor Várias vezes A gente escuta Um pensamento Ele é Ele vem várias vezes Eu até coloquei Lá Hoje Para pesquisar Onde ele estaria Em que partes Do livro Ele estaria presente É mais de 20 30 lugares Que aparece Essa expressão Dar e receber Como um só Dar e receber Como um só E fica estranho Porque dar e receber A gente tem a impressão De que dar Alguém dá E alguém recebe Isso parece Natural Na vida Mas como assim Dar e receber Como um só Aí eu queria Compartilhar com vocês Um insight Que eu tive Certas vezes Nas palestras Ensinando Como é que a gente Conseguiria Traduzir isso De uma maneira Muito concreta Para que isso Para que a gente Quando tivesse Alguma dúvida Sobre isso A gente se lembrasse Seja de um símbolo Seja de uma história E aí Me veio Uma historinha Eu estava até falando Para estudantes E depois eu procurei Até uns fantoches Para poder Ilustrar Que é a questão Das mãos Veja bem As nossas mãos Elas estão Aqui Elas funcionam Separadas Né E a gente fala Até que uma mão Lava a outra Né Uma mão lava a outra Porque uma mão Não lava a ela mesma Porque quando ela Quer lavar a ela mesma É muito mais difícil Mas quando uma Junta com a outra Fica muito mais fácil Fica Fica Total A lavação É perfeita Né Bom E a gente não tem dúvida Quanto a isso Mas A historinha Que eu quero contar Para vocês São de duas mãos Que esqueceram Que elas eram uma só Ou seja Que elas fazem parte De um corpo só E isso aconteceu Quando as mãos Esqueceram Que elas eram Mãos E se cobriram De uma aparência Se cobriram De um ego Se cobriram De uma persona Que nós chamamos De aqui agora De um fantoche Agora cadê minhas mãos? Elas continuam aqui O fato de ter fantoches Significa que elas deixaram de existir A verdade sobre elas ainda continua Apesar de acontecer aqui Uma brincadeira A princípio Uma brincadeira Ah, eu sou um fantoche Eu sou aqui Elas podem até trocar De lugar Como as crianças brincam Uma hora Não faz papel disso Outro faz papel daquilo Só que aconteceu um problema Aconteceu uma distração Aconteceu uma ilusão Que a gente chama As mãos esqueceram Quem elas eram E se identificaram Com os fantoches Aí começa A experiência humana Porque a experiência humana É lembrar Enquanto fantoches Que todos somos Com as nossas personas O nosso ego De quem nós Verdadeiramente somos Porque enquanto personas Parece que quando essa aqui Dá um beliscão nessa aqui Parece que foi essa Que deu um beliscão nessa mesmo Então uma mão Deu um beliscão na outra Agora o teatro de fantoches É que mostra exatamente Como a ilusão é criada Porque se eu estou fazendo Aqui agora pra vocês Eu aqui Com as duas mãos O teatro ainda não se caracterizou Para que o teatro mesmo Para que a ilusão Fique 100% Fique plena É preciso que o meu corpo Desapareça Que é o que acontece No teatro de fantoches Só as mãozinhas aparecem Tem um biombo, né? Eu vou aqui fazer uma coisa Mais ou menos parecida Aqui, ó Eu escondo aqui atrás E só as mãos aparecem E quando só as mãos aparecem Aí a ilusão é criada Tem duas mãos diferentes Então se essa aqui Dê um beliscão nessa A turma que está assistindo Fala assim Desconta Dá um beliscão nessa aqui também Só que eu que estou atrás Do biombo Quando essa mão Dá um beliscão nessa Eu sinto uma dorzinha E quando a turma fala Desconta Eu falo De novo, não Vai doer em mim Do mesmo jeito Porque ninguém desconta No outro Senão em si mesmo Essa metáfora Essa ideia Dos fantoches É que mostra Que o que você faz Ao outro É a si mesmo Dar e receber Como um só Você já imaginou A mão direita Tira a onda Da mão esquerda Porque a mão direita Escreve versos E a mão esquerda Não escreve Se eu sou destro E não ganho Por acaso Uma é melhor Do que a outra Se elas são uma só Não importa se uma faz isso Se uma outra faz aquilo Como a Juliana falou Tem tantos dons diferentes E a gente vai se somando Por isso que um curso de amor Ele nos convida A esse amor Que não é romantismo Que não é apenas amor tribal Amor familiar Amor aqui Amor que a gente chama de especial Mas um amor Como dar ao outro Como a si mesmo Um amor que o outro E você Não existe outro E aqui eu Encerro Porque a nossa sementinha Ela é plantada rapidinho aqui Tem um Lá no segundo tratado Tem um capítulo Que trata só sobre isso A crença de dar E receber como um só Então ele fala o seguinte A alternativa É acreditar em dar E receber como um só Para que a unidade Seja estabelecida Porque amor Ele é União União Toda vez que a gente Pensa em amor Tem que pensar em união Então ele fala Em primeiro lugar Vamos substituir Tua ideia de outros Para a ideia De relacionamento Que foi definida E repetida Tão frequentemente Neste curso Para acreditar Em dar e receber Como um só Deves acreditar Em relacionamento Em vez de Eu e outro Aqueles a quem Verias como outros Estariam separados De ti Aqueles que considerarias Que estão em um relacionamento Contigo Não estão separados De ti O relacionamento É a fonte Da vossa unidade Todas as vezes Que a gente tiver Alguma dúvida A respeito disso É só lembrar Quando a gente vê O outro Pensar nas mãos O outro é uma mão Também Nesse grande corpo Multifacetado Que somos nós Tá bom? Prontinho Obrigada, Júlio Pelo seu teatrinho Queria convidar O Marcos Para plantar A semente dele Aqui para nós Felícia Boa noite Todo mundo Obrigado, Juliana Essa ideia do Júlio foi bem interessante Porque é bem Educativa Vamos dizer assim O que nós todos somos Cada um de nós É uma mão Nessa metáfora E Se a gente olha De fato Só a imagem O fantoche Ou enfim A imagem que cada um tem De si mesmo E das outras pessoas Porque a gente cria imagens Na nossa mente Desde pequenininhos A gente foi criando imagens E essa imagem É o tal do fantoche Usando aí a metáfora Que o Júlio trouxe E o que eu entendo Que o curso em amor Está nos convidando É olhar para além da imagem Olhar para além Dessa capa Que a gente criou Em nós mesmos Nós nos vestimos Com uma capa De uma imagem Assim como nós vestimos Cada outra pessoa Também numa imagem E o convite é Olhar além Olhar Desvestido Olhar para mim mesmo Sem capas Sem imagens Assim como olhar Para os outros Dessa forma também Lendo o curso Lá pelas tantas De início Eu pensei Puxa O que ele está me pedindo aqui É para eu ser diferente Do que eu sou Então Como é isso Como é viver o Cristo Eu como o Cristo E puxa Na verdade Seria trocar uma imagem Por outra E ao longo desse processo Isso começa a ficar Um pouco mais claro Mais claro Que de fato Tem a ver com o que ele fala Desde a primeira página Do coração Quando a gente diz Eu A gente aponta para cá A gente não aponta para o rosto Embora a gente tenha Uma identidade Com o próprio rosto O rosto tem mais a ver Com a imagem Que a gente faz De nós mesmos Do que com a essência Nossa essência está aqui Eu Isso é uma coisa Que todos fazem Independente da cultura Independente de que cantinho Do planeta a pessoa nasceu Eu A gente aponta para cá A gente bate aqui No peito Então aqui é A mão Usando ainda A metáfora Que Júlio trouxe Aqui é a essência Eu Estou de fato aqui Assim como cada um Outro dia Alguém colocou No grupo do Whatsapp Uma frase do Moody Que eu achei fantástica Moody é um mestre Espiritual Muitos de vocês devem conhecer E ele diz assim Se você pudesse olhar Dentro do coração De todo e qualquer ser humano Você se apaixonaria Por eles Completamente Imediatamente Essa é a forma Que a gente Vê que Jesus Nos olha Ele nos ama Profundamente Apesar de todas Aquelas coisas Que eu já fiz na vida Ele me ama Porque ele não me vê Como diz o curso Em milagres Uma das lições Não veja Não olhe Para o que o seu irmão faz Mas sim Para quem ele é E o curso de amor Eu entendo que faz Esse convite Mais profundamente Olhar para Quem Eu sou Para quem Cada um é E aí Lá pelas tantas Não lembro exatamente Onde no curso Ele fala do exercício Da observância Que é você Olhar com devoção Olhar com o coração Portanto Não tem como a gente Fazer uma devoção A partir da nossa mente A devoção Implica Necessariamente O coração Então se eu olho Com devoção Para outra pessoa Eu vou estar olhando Para além da imagem Que a princípio Eu tenho daquela pessoa Eu vou estar olhando Para o que é O mesmo Em cada pessoa Para o que é A semelhança Profunda Em cada pessoa Para além da imagem Então é isso A ideia Que eu queria compartilhar Obrigado Júlio Por ter me inspirado E obrigado Juliana Por ter me inspirado E Ana Maria Por ter me inspirado Juntando um pouquinho Essas coisas E um pouquinho Do que eu vi também Antes de me preparando Para esse momento Bom ver cada um Beleza Agora eu queria convidar O Rodrigo e a Bud Para plantar A sementinha Aí deles Isso aí Boa noite A cada um de vocês É um prazer Estar aqui Com vocês Para valorizar A diversidade Na unidade Então o curso De amor Ele fala muito Da ideia Da consciência Crística Que é A consciência Da unicidade É ali onde Nós todos Compartilhamos O mesmo ser É como se olhássemos Para a Terra Para o solo Da Terra Do nosso planeta Imagina um jardim A Terra Daquela Terra Saem Ou brotam Multidões De seres Plantas Flores Árvores E cada um Tem uma expressão Única e individual Então existe Tanto A unidade Seria a Terra Quanto A diversidade A expressão Única E Todos nós Valorizamos Essa diversidade Então é isso Que é o convite De hoje Para que cada um De nós Valorize-se A si mesmo Eu vou compartilhar Agora Algumas citações Do curso De amor Isso está no Terceiro tratado Capítulo 21 Não faças Nenhum plano falso Que dê Teu poder A outras Que aprenderam Melhor Este curso Que tu Para que sejam O salvador Que só tu Pode ser Ou seja Veja que Um curso de amor Está convidando A cada um De nós Para que cada um De nós Sejamos Um salvador Uma luz No mundo E isso Deve sair De dentro Do nosso coração Então não é Achar que Aqueles que estão Melhor do que a gente Ou que falam Mais bonito Ou que tem Erotição Ou Títulos acadêmicos Ou muita experiência De Meditação De espiritualidade Ou que viajaram Muito Etc É que Vão ser Esses salvadores Não Cada pessoa Tem esse papel De salvador Então não é achar Que aqueles Que aprenderam Melhor Este curso Vão fazer Esse papel Que é um papel De todos nós E aí continua Não penses Que apenas Aqueles que são Mais ousados Que tu Que falam Com mais eloquência Ou que são Exemplos melhores De uma vida Bondosa E santificada Serão os que Guiarão O caminho Para que outros O sigam Então de novo Aqui Cada um De nós É convidado A ser Esse guia Guiar O caminho A gente guia Simplesmente Sendo Autênticos Porque as pessoas Ao nos observarem Ao sentirem A nossa autenticidade Elas vão sentir Um chamado Elas vão sentir Algo gostoso Em nós Elas vão se inspirar Com alguma coisinha Que a gente traz Pode ser uma coisa Tão simples Quanto O nosso sorriso A nossa calma Ou a nossa espontaneidade A nossa singeleza A clareza De pensamentos Ou seja O que for Então É a continuação Da ideia Não fica achando Que só aquela pessoa Que tem uma aparência De santo Ou Bondosa Que são os guias Cada um de nós É E aí continua Não te entregues A ideia De que alguém Especial É necessário Nem atribuas A ninguém Um papel Que não reivindicarias Para ti mesmo Então Não é mais O tempo Da gente Ficar buscando Líderes Ou gurus Ou Digamos Pessoas Que a gente acha Que são iluminadas É hora De que cada um De nós Se valorize Vejam Que cada um De nós Vai ter Esse papel De iluminador No mundo Não importa Qual que seja A nossa personalidade O nosso Background As experiências Na nossa vida E aí Finalizando A última Parte Dessa citação Não são Necessários Líderes Nem Seguidores Essa é Obviamente A velha Maneja De pensar Então Não são Necessários Como eu disse Líderes Nem Seguidores Cada um De nós É necessário Cada um De vocês É importante Cada um De nós Aqui Tem um papel Tão importante Quanto Dos outros Então Francamente É a hora De a gente Terminar Esse processo De comparar Com os outros De ficar achando Que a Mari Peron Recebeu livre Então ela melhora Tem mais Iluminação Mais contato Com Jesus Não é Jesus foi Olhar para cada um De nós Com o mesmo gosto Que ele olha Para Mari Peron Para o Glenn Para o Buda É a hora Da gente Cessar Esse processo De comparação O que a Juliana Falou De a gente A grama Do outro É mais verde A casa Do outro É mais bonita A outra pessoa É melhor É a hora Da gente Se valorizar De verdade Sermos autênticos Sabermos Que Deus Como Marcos Nos disse Jesus nos olha A cada um De nós Nos olhos E nos diz Nossa Você é uma pessoa Linda Você é maravilhosa Eu amo você E é o que eu digo Também a cada um Dos presentes aqui Então é isso aí Muito obrigado Maravilha Poder ouvir Cada um de vocês Agora é para Encerrar a nossa plantação A nossa querida Virgínia Boa noite Todo mundo E adorei Escutar A sementinha De todos vocês E como eu sabia Que ia ficar por último Que a gente está em ordem Alfabética E eu já tinha pensado Em falar também Exatamente sobre isso Que a gente Está numa época Agora que a gente Não precisa Aquela meditação Não precisa ser monge Jesus fala isso Não precisa ser monge Não precisa ser clone Nem líder Não precisamos de seguidores E nada disso Mas ao mesmo tempo Eu quis trazer Para nós Dentro dessa diversidade E abraçar essa diversidade Um pouquinho Do que fala Sobre o coração Em todas as tradições espirituais Porque de qualquer forma Todos nós Somos um E viemos da mesma fonte Então Eu peguei um Um parágrafozinho Ali do Do livro Que eu gostei muito E não sei se vou conseguir Compartilhar aqui Vamos ver Primeira vez Aqui, ó Em modo Então, lá É o tratado um Fala assim O capítulo 5 O coração É a única Causa Da tua experiência Aqui Uma vez liberada Do sistema De pensamento Do ego O coração Começa a determinar Tudo aquilo Que experimentas Pois o conheces Como a causa Isso É o que significa Coração E mente Juntos Em união Ou ser Ou ser pleno De coração É o Tu real Ou o centro Do seu ser Unido ao único Sistema De pensamento Da verdade E Trazendo aqui Um poeta Do slam Fala a mesma coisa Vim tirar-te De ti mesmo E levar-te Ao coração Vim mostrar a beleza Que nunca Soubesses Que tinhas E te elevar Como moração Ao céu Então Eu quis trazer isso Porque faz muito tempo Que a nossa fonte É o coração E a gente tinha esquecido E também eu penso assim Que quanto mais A gente se volta Para o coração Mais a gente fica Assim Colocando a singularidade De todo mundo Abraçando a singularidade De todo mundo Amorosamente Mas também Ao mesmo tempo Eu penso assim Que quando a gente Tem uma Uma notícia De violência Ou de Quando você Tem um conflito Com outro ser Que às vezes Não pensa Como você Como o Marcos Falou Eu acho assim Que A gente tem Que se colocar E o exercício É se colocar Realmente No coração E lembro assim Daquele capítulo Que Jesus fala Da intercessão Que antigamente A gente Colocava Essa verticalidade Na horizontalidade Que é o tempo E a verticalidade Como o O pai E a mãe E agora O exercício Do nosso Curso de amor É a atenção plena Que não deixa De ser isso Porque É O nosso Momento Presente Na nossa Linearidade É que Cruza no nosso Coração Então trazendo De uma forma Hinduísta Por exemplo A gente está Passando Do terceiro Chakra Que é o Chakra do Poder Pessoal Para o Chakra do Coração A gente está Movendo A nossa Vontade Que ficava No nosso Plexo Solar Para a Vontade Divina Que é a Vontade Do amor Do coração E esse E esse O coração O plexo Solar Ele O plexo Cardíaco Ele é O que fica No meio Entre os Chakras Mais divinos E os Chakras Mais humanos Então a gente Está juntando O humano E o divino Que Jesus Também está Falando aqui Né? E um exercício Que eu acho Muito bom É esse De você Colocar A atenção Plena Na observação E Mesmo quando Você tem Alguma coisa Que te incomoda Por exemplo Olhar Para alguém Que tem Algum conflito Você Abre Teu coração Fica Totalmente Assim Naquela Atenção Plena Sem Nenhuma Caixinha Anterior Sem Nenhum Julgamento E é impressionante Como entra Nesse abraço Uma Você recebe Do outro Você dá Esse coração Para o outro E você recebe Do outro E é uma coisa Assim Que eu acho É com tanta Alegria É como se fosse Uma descoberta Às vezes você Acaba Percebendo Coisas Sobre você Você mesmo E sobre O outro Que até Nem o outro Ainda percebeu Sabe E é Eu acho Assim É um movimento Que te traz Muita alegria Muita entusiasmo Em relação À vida E mesmo Em relação Às coisas Que são Que a gente Percebe Muito como Negativo Eu fiquei Muito Assim Impactada Com o que Está acontecendo Por exemplo No Afeganistão E aí Eu quis Entrar No coração E Fiquei Assim Pensando Assim No amor No amor Tentando levar E ver o que vinha Para mim E você sabe Que eu senti Que Esse amor Quando você está No coração Ele cresce Tanto Nos Para os Dois lados Tanto para o lado Que está sendo Agredido Quanto para o outro Lado Que é Um lado Que talvez A gente Perdoe O que a gente Acha Ou percebe Com a ignorância E E a gente Sente que Esse amor Essa compaixão Por todos Começa a ficar Muito grande Sabe Então Até me lembro Assim De De Jesus Que dizia Assim Perdoa Os Não sabem O que fazem Não estou dizendo Para a gente Ficar passivo Em relação Às coisas Que Acontecem Na vida Da gente Mas Para a gente Começar Esse exercício Cada vez mais Da atenção plena Com a nossa fonte Porque Olhar Para o outro Sem olhar Para o teu coração Que é a tua fonte Antigamente A gente dizia Que essa Particularidade Vinha do pai e mãe Mas hoje A gente sabe Que vem do cor Do centro Do nosso ser Do nosso coração É aí É aí que mora Deus E sem contato Com essa fonte Com esse criador Não tem como olhar Para os outros Com amor Não tem como Abraçar tudo Então eu só queria Deixar aqui Para vocês Umas Frases Assim Mais Relacionadas Ao curso De amor Mas Que vem De todas As tradições Espirituais Abraçando Essa diversidade De De seres Que abraçaram O coração Então do Islã Tem Eu gosto muito Do misticismo Islâmico Do misticismo Sufi Então Abdul Jilani Ele fala assim Quando você adquire O conhecimento divino Está imerso Na intenção De Deus Sua essência Interna Não admite Outra coisa Então ele contava Que ele As pessoas Diziam que ele Fazia milagres Ou até curava pessoas E acontecia tantos milagres Em volta dele Ele dizia Não é isso É que eu estou imerso Na intenção Na intenção De Deus Então As coisas Vão acontecendo O amor Vai se estendendo Aí também Da Santa Tereza Dávila Da Teologia Cristã Como a gente tem Aqui no Ocidente Ela dizia Ela fazia Uma analogia De Deus O coração Como uma fonte De água Um manancial E ela dizia Que ia Se estendendo Tanto Crescendo Tanto 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 Que ia Alagando Tudo Ela não tinha Mais como Conter isso Então ela dizia Assim Que o coração Dela virava Uma fogueira E incendiava Todos que estavam À volta Então Era isso Que eu queria dizer Para vocês Para Ficarem no coração Cada vez mais Nesse amor Nesse abraço Da fonte E de todos Que todos Tudo Faz parte Jesus fala assim Que o único relacionamento Que existe Ele fala No curso de amor É entre criador E criatura E criatura É tudo 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 Não são só Nós seres humanos É tudo E abraçar tudo Com amor Eu agradeço Muito Vocês Obrigada 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 Pelo seu Compartilhamento Agora eu queria Convidar vocês Na verdade É um experimento Que a gente Pensou Aqui Sentiu Para que todo mundo Tivesse a possibilidade De compartilhar Então para que isso Fosse possível Então eu não sei Para vocês Que estão com a câmera Fechada Eu queria perguntar Porque o exercício Agora É a gente Dividir vocês Em duplas Para que vocês Possam conversar Como é que é Para vocês Todas essas sementes Que a gente Falou A gente Ouviu muitas Coisas Então como é Que é Para a gente Vivenciar Isso na prática De que maneira Eu me relaciono Com isso Ou talvez Vocês não Concordem com a gente A gente fala Não, a grama do vizinho É mais verde mesmo Jesus estava errado Não sei Mas o convite É realmente Para uma conversa Assim De coração Para coração E essa conversa Aconteceria em dupla Então eu vou apertar O botãozinho Mágico aqui E vocês vão ser Distribuídos Em salas Separadas Para que vocês Possam conversar Em dupla Durante cinco minutos E vocês vão ser avisados Quando esse tempo Estiver Terminando E o convite É realmente Assim Para a gente Se colocar Mesmo No seu lugar Vulnerável E mostrar Toda essa beleza Individual E única Que todos nós somos Agora A gente vai fazer Um segundo exercício Que é Cada dupla Que conversou Vai contar O que essa dupla Conversou Talvez o mais importante Ou um resumo O que foi em comum O que não foi A gente vai ter Cinco minutos De novo Tá bom Então eu vou Dessa vez Vou demorar Um pouquinho mais Porque eu preciso Fazer isso Manualmente Sejam todos Bem-vindos De volta A nossa Plenária Então a ideia Dela Pois é Pois é Então eles falaram Que estão gostando Muito E que Eles A Larissa Com a Medeiros Que fizeram Uma dupla Gostaram de perceber A diversidade Na terra Não é Quantas espécies Vegetais Animais Minerais E elas Ficaram encantadas Com Essa biodiversidade E sabendo Que tudo Tem uma função Então Realmente a diversidade Na unidade É de uma riqueza Maravilhosa E teve também Gustavo Com Marília E aí O Gustavo Falou Que nós somos Um milagre Porque Porque existe Uma expressão Única Em cada um E que assim Como as estrelas Assim como os planetas Somos nós Então Essa unicidade É algo Em que Nós podemos Nos apreciar Obrigada Por abrir Esse espaço E agora O Júlio Pode compartilhar Por favor Muito bem Então estivemos lá Com as duas duplas A Nilvana E a Rita Cruxeram pra gente O seguinte Que Diante De tanta sabedoria Que eles Estão Captando Nesse 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 percurso Do estudo Do curso de amor É A expressão Achei muito Bonita Ela fala assim A Nilvana Eu me silencio Diante de tanta sabedoria Então esse Vai causando Uma espécie De um silêncio Que eu entendo Até como Uma rendição Mental A mente Ela não quer mais Se opor Ela não quer mais Ficar filtrando Ela não quer mais Ficar Fazendo seleção Do que que é Do que que não é Ela renunciou Aquilo que Jesus fala A ser um professor De si mesmo Né Então ela vai silenciando E o saber Pode ir E sendo direcionado Ao lugar Pra onde ele está Sendo direcionado Que é o coração E com isso Mudanças pessoais Começam a acontecer Começam a brotar Espontaneamente Né E uma delas Que foi destacada Por essa dupla É no olhar Olhar o outro Então há uma forma De olhar o outro Com muito mais compaixão Com menos julgamento Enfim Que é esse Esse exercício Que nós estamos fazendo Mesmo De olhar com o coração Né E isso Aí a próxima dupla Já destacou isso também Aí foi a Sandra E a Nilceia Onde colocaram assim Que é aquela expressão Do santo exuperir Que só se vê com o coração Só se vê bem com o coração Porque o essencial É invisível aos olhos Os olhos Eles só veem quem? Aqui ó A capinha Né Do fantástico Eles veem as aparências Né E só se vê bem com o coração Foi destacado Dupla Que a exposição Das pessoas Os expositores Eles exemplificaram Ao vivo E a coma Diferente Usando Um talento Diferente Uma expressão Diferente Falando de uma Mesma coisa E esse ponto Em comum Era chamar Para esse amor O amor Que é essa expressão Da unidade Foi isso tudo Muito bom Obrigada Por ser o patavoz Tanta coisa boa Então agora Eu queria convidar O Marcos Para compartilhar O que foi falado No grupo dele Oi de novo Então eu estava com A dupla Rosana E Angela E Maria Luisa Jairo E esposa E a Rosana Falou Que ela Sentiu Tocada E assim Como se Tivesse entendido Melhor Essa questão Do dar E receber Que o Júlio Exemplificou Com Os fantoches E a fala dele E Falou também Da questão Do despertar O que é o despertar Uma pergunta Que todos nós Fazemos O que é o despertar O despertar Não é uma coisa Assim Ele vai Acontecendo É algo Que vai Mais como se fosse Despertando E Depois A Maria Luisa Colocou A questão Dos avanços E recuos Também é uma coisa Que acontece Com todos nós A gente tem a sensação De que está Avançando Que a gente De repente Compreende algo De uma forma Mais profunda Ou que a gente Tem uma experiência Enfim E dali a pouco A sensação Que volta para trás Isso me lembra Aquela parte Que Jesus fala Nos diálogos Do cuidar Do jardim De olhar Tanto esses Usando Esses nomes Que Maria Luisa deu Aceitar Acolher bem Tanto os momentos De avanço Quanto acolher bem Os momentos Que a gente percebe Como recuos Acolher bem Tanto os Os nossos aspectos Que falam Do divino Em nós Como os aspectos Que falam Do humano E também colocou Maria Luisa Colocou também A questão Eu sei que estou indo E que vou chegar Essa é uma certeza Que a gente vai tendo Com essa Leitura E que esse é um processo No qual a gente está E não tem volta A gente vai A gente vai Uma situação Que a gente anseia No final das contas A gente E também colocaram Algo que eu me identifico Muito também Que é a questão Do mental O quanto mental Da gente É como se fosse Essa questão Que o Júlio colocou Do olhar O mental é o olhar O olhar tem a ver Com o mental Com o mental A gente vê O ilusório Se a gente quer ver O real A gente precisa olhar Com o coração E para isso A gente precisa Fazer essa descida Que não é uma descida Não é sair daqui Como o Jesus diz No curso de amor É mente e coração juntos Então a gente não vai Largar um Para ir para o outro A gente vai juntar os dois Foi isso Obrigado Obrigado Pela conversa Que a gente teve No particular Passo a bola adiante Muito obrigada Então vamos lá Para o Rodrigo Abud e eu Tivemos Prazer de compartilhar Cinco minutos Com a Yara E a Lani E também com a Mônica E a Neriane E ouvimos coisas maravilhosas Entre as quais Elas disseram O alívio que traz O alívio de você Não ter mais Essa pressão De querer ser o outro De querer ser Uma imagem Ideal Essa ideia De você tirar Essa carga De você querer ser Algo diferente Do que você é É tão fácil Você ser quem você é Mas que pressão Que é a gente querer Se encaixar No formato dos outros De querer ser alguém Uma imagem Idealizada De alguém E a sensação De compaixão Que a gente então sente Compaixão Compaixão por nós Primeiro de tudo De valorizarmos Tal como somos E temos compaixão Daquilo que a gente percebe Como Dificuldades Que a gente tenha E também ter compaixão Com os demais Outra coisa muito interessante É a ideia de que Quando a gente estiver Conversando com alguém Da gente lembrar Que quem sabe A gente não está Conversando com Deus Quem sabe Que ali Naquela pessoa Está uma expressão Da consciência crítica Então você Estabelece um relacionamento De união mesmo E não de separação Um relacionamento De compaixão Um relacionamento De calor humano E foi também citado Uma passagem Do capítulo 5 Que é o capítulo Sobre relacionamento No qual se diz Que o Cristo É totalmente humano E totalmente divino Ele é humano E divino E voltar a reconhecer-se Como o amor Que nós somos E finalmente Foi também levantado A ideia de que A consciência crítica Ela é a consciência Da unidade A unicidade Aquilo que nos une Como irmãos Irmãs Em igualdade total De condições É quando essas Diversas flores De um jardim Olham para sua origem Para sua ponte E vejam Que todas vieram Da mesma terra Do mesmo solo Então elas Todas compartilhem Essa ponte Então foi isso Que nós ouvimos Muito obrigada Muito obrigada A todos vocês Maravilha E agora vamos lá Para o seu beijinho Oi pessoal Então Para mim Vieram as duas duplas Que recebem Estão praticando muito Com isso Que isso é uma Realmente O curso de amor Ele lida com as emoções E Esse exercício Que elas estão praticando Do amor Comentaram Comentaram que As vezes Tem situações Em que conseguem Sentir Muito amor Tem outras situações Que não E a gente sabe Que é assim mesmo Para todo mundo Jesus fala Que essa prática Essa atenção Plana Ela vai Plena Ela vai virar Uma habilidade Então É o O Treinamento Do amor Ótimo Não sei se alguém Tem alguma coisa Palpitando No coração Que queira compartilhar Eu queria Agradecer Em nome de todos Que organizaram Esse evento E de vocês Que escolheram Estar aqui Conosco Esses dias Eu fico pensando Muito que O mundo oferece Infinitas possibilidades E dentre as Infinitas possibilidades A gente escolheu Estar aqui E assim Realmente Me dá conta De que é Uma escolha E de que é Algo Que a gente Está fazendo Realmente Com o nosso coração Com a nossa vontade Eu acho que Isso é algo Maravilhoso Então realmente Receber Essa escolha De vocês De estarem aqui Compartilhando O coração De vocês Depois também Vocês podem dar Um feedback Para a gente Do que vocês Acharam Com relação A conversar Em dupla Como é que foi A experiência Então eu queria Não sei se o Rodrigo Quer dizer mais Alguma coisa Ou alguém mais Lembrei aqui Agora o zoom Ele é um exemplo Do olho O olho da libélula A libélula Ela tem um olhão Os insetos De um modo geral Tem um olho multifacetado Eles enxergam Várias imagens Do mesmo Então a libélula Tem esse olho Multifacetado Então mostra muito bem Esse zoom aqui Agora a nossa capacidade É de olhar Para cada uma Dessas janelinhas E ver o mesmo Claro que se ficar Olhando para a capa Vai ter muita diferença Mas olhar para o mesmo Olhar para o mesmo Essa é a visão da unidade A visão crítica Que a gente A gente já tem Dentro de nós Precisamos só exercitar Então eu acho que Obrigado Júlio Então acho que a gente Poderia então Nos despedirmos Antes de colocar a música E aí a gente coloca a música E já vai Saindo pouco a pouco À medida que quisermos Então é uma gratidão A todos nós A todos vocês Que escolheram estar aqui É sempre tão bom Ouvir Visões diferentes Diferentes da nossa De pessoas De naturezas diferentes Com experiências distintas A gente adiciona muito Quando a gente se relaciona Dessa forma Então é isso aí Se alguém quiser Falar alguma coisa Da minha parte Da Budia É isso Muito obrigado Boa noite a vocês Um grande abraço Gratidão também Ao coração De cada um Muito bom Poder olhar Para o coração Olhar para além Do que a gente vê E olhar para o coração E ter essa experiência Boa Que dá dentro Do próprio coração Quando a gente olha Assim Gratidão 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 Juliana Gratidão Gratidão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti